Perdeu, achou um animal? Prepara o celular pra você tirar foto da tela aí. O Balanço Geral divulga achados e perdidos do Brasil. Cadê o primeiro de hoje? É o Marley Viralatinha, que desapareceu no bairro Vila São José, São Bernardo do Campo. Se você achou, fala com a Melissa. Tira foto da tela que tem o telefone dela. O segundo é o Peter, tá aí, Yorkshire, macho. Sumiu no bairro do Socorro, zona sul de São Paulo. Sabe onde ele tá? Por favor, entre em contato com a Daniela. Fotinho da tela. E o terceiro é o Tom. O Tom Viralata, que desapareceu em Cidade Soberana, Guarulhos, na Grande São Paulo. Quem tá procurando é a Nath. Tira a fotinho da tela e tenta ajudar.